Oração aos santos anjos para a abertura de caminhos profissionais. Amados irmãos e irmãs, como é bom caminhar ao lado de nosso soberano Senhor. E tudo fica melhor e mais maravilhoso, sabendo que Deus designou anjos para nos auxiliar em nossa caminhada. Vamos pedir a eles que nos protejam, nos ilumine e nos guiem para o melhor caminho profissional. E assim alcançarmos a prosperidade financeira que tanto desejamos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a te confiaste a piedade divina, me guarde, me rege, me protege e ilumina. Olhe meu coração, meu querido anjo, e veja que desejo crescer e fortalecer minha fé. Mas as pressões e obrigações do dia a dia não deixam com que eu escude o meu espírito. Peço a permissão perante o trono de Deus para que esteja comigo e me mostre a abertura de caminhos para o trabalho. Peço a abertura na minha prosperidade, no meu dinheiro, na minha materialidade. Nos meus caminhos de vida para que eu me equilibre e tenha paz. Olhe minha vida, guardião de Deus. Eu determino que transforme o caos em ordem. Que minha vida seja reestruturada e equilibrada. Que saiam as pessoas que não irão me trazer crescimento. Que eu evolua e tenha fé na minha espiritualidade, no meu coração e nos meus sonhos. Repouse suas asas sobre mim, grande guardião de Deus. Me atenda em meu pedido. E cure as minhas feridas. Deus disse, peça e eu atenderei. Bata e a porta se abrirá. Sei que Deus e seus guerreiros estão ao meu lado. E que apesar dos momentos de turbulência, minha vida terá os caminhos corretos. Porque pertenço ao exército de luz, amor e glória. Que o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tire todo e qualquer obstáculo que possa me impedir de caminhar e crescer. Que todos os anjos e guardiões sejam abençoados por toda a eternidade. Que assim seja. Amém.